Oi gente, eu me chamo Arícia e esse é mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou te contar como que eu decidi ir de excursão para o show do RBD E se você vai para o show e é de Santa Catarina e ainda não sabe como vai, se ainda vai de avião Ou ainda está em dúvida entre a excursão bate e volta Fique nesse vídeo e assista até o final Então, bora lá? Como eu decidi ir de excursão, como foi meu processo Porque eu estava na dúvida realmente entre ir de avião, pegar hotel Na verdade a minha primeira opção era essa, avião e hotel Porém, quando saiu lá as datas do show do RBD, o que estava na minha cabeça primeiro? Cara, eu vou com o primeiro conseguir o ingresso, né? Depois a gente vê hotel, depois a gente vê avião e etc Só que daí o erro foi aí Eu deveria o que? Eu tinha comprado o ingresso, que daí foi ali pelo final do mês de janeiro Como eu comprei ali na pré-venda do Spotify Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como que foi o processo de compra do ingresso do show do RBD Então eu vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir Voltando pra cá, eu acabei deixando pra ver depois que eu comprei E aí, gente, foi que foi o primeiro back, né? O primeiro back foi assim A passagem, vamos dizer, estava ok? Ok Mas que estava em torno de tipo 500 reais ou era 400 reais? Estava em torno disso daí Quando chegou na parte do hotel Gente, eu queria um próximo ao Aliança E eu não estava encontrando mais nenhum Todos que tinham em frente Na verdade tem um que é em frente ao Aliança Já estava esgotado E só as datas que eram disponíveis Era tipo no dia anterior, 16, sabe? E no dia 17 já não tinha Então assim, cara, como é que eu ia pagar sendo que não tem ali a data, entendeu? Tipo, pegar de 16, mas eu saí com as minhas coisas tudo lá pro Aliança Não tinha como, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar E tentei ir o mais próximo possível O máximo que dava era 5 quilômetros E ah, só um parêntese Eu não queria hostel Eu já fui em hostel Não me adaptei como é Então eu preferi ficar em hotel E Airbnb Vi também alguns Airbnb Porém, distante Estava na dúvida Pra dizer bem a verdade Até porque eu nunca fui pra São Paulo Tipo, a passeio Já fui em São Paulo assim, a trabalho Mas assim, era do avião pra van Da van pro hotel E era isso Então eu não tive a oportunidade de conhecer São Paulo Então eu não sei como é que é Eu sei que ela é gigantesca E que tudo funciona Eu acho que tudo é longe assim Parece perto, mas é longe Se alguém é de São Paulo Até me corrija Mas pelo menos o que eu acredito E eu moro em Santa Catarina Eu moro em Brusque Então assim, é uma cidade pequena Então eu tô acostumada Com a tranquilidade E São Paulo é uma cidade grande, né Então daí Isso também foi um dos fatores E vários vídeos De várias pessoas aqui no YouTube Que já moravam Que moram em São Paulo E que dizem que iam andando E era super tranquilo E voltava Tipo assim, claro, né Junto com um monte de gente Obviamente Porque todo mundo Tá saindo na hora do show Quando tem show lá Eles fecham ali Próximo à Avenida do Allianz Então tudo isso Foi fatores que foram Tipo assim Cara, deixa eu tentar Vamos ver excursão Né Vamos ver bate e volta É um pouco mais cansativo? É um pouco mais cansativo Mas Pela segurança Por nunca ter ido A São Paulo E tudo mais Então Esse foi um dos fatores De eu começar a procurar Excursão Sem contar também, né Não só esses fatores De segurança E não ter conhecido São Paulo É Era os valores, né O hotel Estavam tipo Absurdos de caro Já dois mil Beirando É E tipo Mesmo que eu botasse Era Não, os dias específicos Que era o dia do show ali E aí logo em seguida Depois outros dias Foram abrindo, né E logo em seguida Começou Tipo Ah, o dia Tava novecentos e pouco Mas tu vê se a semana anterior Tava trezentos e pouco Pra ficar no hotel Tipo O hotel de frente ali Pro Do Allianz Então assim, né Gente É a lei da oferta Da procura E aí como foi uma coisa assim Vamos dizer Há muito tempo se falava Vai, vai Vim o show da RBD Vai vim o show da RBD Porém, gente Passava tanto tempo Que nunca vinha Que nunca vinha E tipo assim Ah, podia ter se preparado Um pouco mais Poderia Pra eu pagar isso daí Poderia Mas não foi assim E aí nesse ano Eu queria muito Ganhar meu celular Então tipo Eu tinha que abrir mão De alguma coisa Ou ia no conforto Sempre, sempre Pro show Ou eu teria também O que eu queria tanto Que é o que eu uso Pra gravar meus vídeos Aqui no canal E uso nas minhas redes Então como é uma coisa Que eu quero Que futuramente me traga retorno Eu preferi investir Numa coisa que eu faço Diariamente É por isso que também Me levou a escolher Ir de excursão Aí eu fui Comecei a pesquisar Na internet Joguei lá Excursão Saindo de Santa Catarina E tudo mais E aí encontrei Encontrei excursão Aqui Tipo Tem vários Saindo de Blumenau Outro saindo De mais longe Tipo Acho que de Floripa E assim vai Acho que foram Eu pesquisei Com três pessoas O que eu escolhi Uma colega minha Lá do trabalho Já tinha ido Dessa excursão Num show do Lola Acho que foi Lola Palusa Ou foi Rocking Hill Se eu não me engano E foi muito bom Lola gostou Então foi um dos fatores De eu ter escolhido Essa empresa E a empresa que eu escolhi Foi a Black Water Acho que é assim que se fala Eu vou deixar o link deles Aqui na descrição do vídeo Se vocês são daqui De Santa Catarina E tem interesse em ir E eles não fazem Só o show do RBD Eles são uma empresa Especializada Para levar para show E não é público Gente Até porque como eu falei Para vocês Eu recebi referências Eu só estou falando Para vocês Porque eu tenho certeza Que alguém vai perguntar Qual empresa foi escolhida E tudo mais Então por isso estou falando Mas não é público E nem nada E aí É de van Ou é de ônibus Gente É um ônibus É semi-leito É tranquilo E assim Eu, Arícia Particulamente Eu não tenho Lemas Meu Deus Vai ser muito cansativo E tudo mais Só que assim Se a gente for parar Para pensar Dentro das minhas condições É o que eu podia ir E como é uma vez Gente É uma vez Que eu vou Assim Vou lá E vai voltar E sendo que eu vou Estar realizando um sonho A última coisa Que eu vou pensar É que tipo assim Cara Eu vou ficar muito cansada Não Eu vou estar Tipo assim Muito Com certeza Naquela adrenalina Tipo Cara Vou realizar meu sonho Tá chegando Meu Deus A gente já tá Em caminho E eu tenho certeza Que tipo A última coisa Que eu vou pensar É isso Tipo Ai Fiquei cansada Ou não Eu vou Vou estar Tipo Muito Muito mais eufórica E feliz Porque pensando No cansaço O importante Para mim É ir Chegar lá Ver o show E aquela alegria Toda né Tem parada Assim Para se arrumar Antes de Chegar lá E chega De manhã cedo Então tipo Show de bola Se eu tivesse Ido de avião E ficado lá Provavelmente Eu ia querer Chegar muito mais cedo E nem aí Querer ficar em fila Tipo assim Ai Problema de ficar em fila Não Isso vai ser Meu último Dos problemas Eu com certeza Eu ia querer Ficar o quanto mais cedo Lá na fila Melhor Para pegar um bom lugar Gente Porque eu quero Muito ver eles Assim O máximo De Perto Possível Mesmo não sendo Né Pista prêmio E sim Só cadeira Inferior Bom E qual seria a vantagem De excursão Bate e volta Primeiro Tu vai de noite No dia anterior Chega lá de manhã E volta no mesmo dia Depois que acabou o show Então isso pra mim Legal Então vai ser uma experiência Primeira experiência Segundo Eu vou estar pagando Mais em conta Do que se eu fosse De avião Pagar hotel Uber E tudo mais Terceiro Gente E não menos importante Porque esse aqui Também foi um fator Muito decisivo Que foi A segurança Eu acho Que você ir Com aquela pessoa E voltar Com aquela pessoa Te dá muito mais Segurança Visto Que você não Conhece muito Paulo Quarta vantagem Que eu acho Muito legal É que todo mundo Que vai estar ali Todo mundo Tem o mesmo objetivo O mesmo interesse Que é ver os cantores Ver o RBD Ali Todo mundo junto Que com certeza Já vai ser Muito legal A experiência Quinto também Que eu acho Que entra muito E conecta muito Com o quarto Que é fazer amizade Com aquelas pessoas Todos com certeza Vão estar ok Realizando um sonho Que depois de tanto tempo Eles estão voltando E a gente vai poder Estar ali junto Vendo e comemorando Juntos também Bom E qual seria A desvantagem A desvantagem Provavelmente Para muitos Que acontece É que Você não vai poder Chegar com Uma antecedência Muito Muito grande Então tipo Não tem aquela Possibilidade De chegar um pouco Mais rápido Como um avião Obviamente Terceiro Você não tem Como se dizer Aquele tanto Conforto Quanto você Posso imaginar Porque Para alguns Vai ser muito Pensativo Então Depende muito Do que você Vai querer E também Para mim Eu acho Que é não Ficar Lá em São Paulo Ter aquele Processo De descanso Pós show Mas Eu acho Que é Essas As desvantagens O que eu acho Sobre ir de excursão Bom gente Eu acho Que vai ser Uma experiência Muito legal Muito bacana Como eu falei Ali um dos pontos Para vocês Todo mundo Que vai estar lá Vai ter o mesmo Interesse As mesmas Muitas vontades E realizações De sonho Então É uma oportunidade Também De fazer amizade E com certeza Também De certa forma Vai estar economizando E tudo mais Então Eu vejo Essa parte Da excursão Mais como Tipo Fazer uma amizade Se divertir E todo mundo Vai estar na mesma Vibe E também Gente Eu com certeza Vou fazer vlog Eu vou fazer questão De mostrar Para vocês Aqui para o canal Como vai ser Essa experiência Tipo Desde saindo daqui De noite Ai gente Já me arrepio Todinha Mas tipo assim Desde sair daqui Indo para Para a excursão A parte que a gente Estiver no ônibus A parte que estiver Gente Eu vou gravar tudo O vlog Com certeza Vai ter aqui Eu vou compartilhar Com vocês E a gente vai poder Se emocionar juntos Também E é isso pessoal Agora eu quero saber De você Que vai para o show Como que você vai Vai de avião Se você vai também De excursão Como que está Esse processo Eu quero saber Me deixa aqui Nos comentários E também Se você já foi De excursão Também deixa aqui A sua experiência Como é que foi O que você achou Que eu vou querer Ler tudinho aqui E a gente pode trocar Várias ideias Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo por aqui E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau